Desde o final de março os patinetes elétricos estão tomando conta de Goiânia, mas para utilizá-lo você precisa baixar um aplicativo, cadastrar um cartão de crédito e só aí você pode começar a usar. Mas é preciso ficar claro que existem regras e não custa nada decorá-las. Primeiro, não saia do perímetro azul que aparece no mapa, que é esse quadrado, nesse mapa, dentro do aplicativo, apesar de que a cada dia esse espaço está crescendo mais. Por enquanto é melhor não desobedecer, porque em algumas cidades, para você passar desse perímetro, você paga R$ 50,00 de multa. Evite passar por buracos, não brinque com patinete, utilize capacete, utilize as duas mãos no guidão, respeite o sentido da via, apenas uma pessoa por patinete. Lembrando que se você estiver usando ele em qualquer parte da cidade e você estiver sem tempo de ir até um ponto onde você pegou, não precisa se preocupar não. Pode deixar na porta de casa, na pracinha, na porta do condomínio, porque tem uma equipe pronta para buscar o patinete onde ele estiver. É preciso ficar atento aos cuidados, porque por mais público que seja, você pode ser multado se utilizar de forma errada. E apesar da novidade, um patinete elétrico chama muita atenção, mas será que as pessoas já experimentaram? Ou tem coragem? Vamos lá? Parece ser uma novidade bacana aí para a Goiânia. Vai baixar o aplicativo? Com certeza. Estou louca para experimentar. O que você acha da ideia? Você acha que Goiânia vai combinar? Acho, já passou da hora, na verdade, né? É uma ideia, vamos dizer, ecologicamente correta. Também as crianças podem se divertir, é uma boa ideia. Crianças não pode. Não pode? Você acredita? Nossa, mas aí? A maior diversão, como que faz? Só a partir de 18 anos é que pode. Não sabia, mas de qualquer forma vai aproveitar bastante a cidade. É equipamento que tem que ser respeitado também. É uma velocidade máxima de 20 km por hora. Nas calçadas, quando utilizado, é 6 km por hora. Não pode ultrapassar 6 km. E nas ciclovias e ciclofaixas, até 20. Valendo observar que ele tem que ser utilizado por pessoas acima de 18 anos, que não é o que está acontecendo em Goiânia hoje. Em Goiânia hoje, nós estamos vendo, na grande maioria, os adolescentes e as crianças usando. Ou seja, estão usando para o lazer. E ele é um equipamento que vem para melhorar a mobilidade da sociedade como um todo. Principalmente as pessoas que vão se deslocando para o trabalho. Não vão poder transitar nas ruas livremente. Ele não pode estar circulando no meio dos carros. E é lógico que eu vou perder a oportunidade de experimentar o patinete elétrico. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!